Com essa roupa e o chapéu, eu fico a cara do papai do El. Gostaram da nossa decoração? Olha aqui, ó! Agora eu entendo o Grinch, sabe, irmão? O Bob é o Grinch. Eu concordo com o Grinch. O Bob é o Grinch do Natal, ele não gosta de Natal. Primeiro que você botou essa porcaria errado, né? Nossa, que alegria, uma touca, viu, agora? Sejam bem-vindos ao nosso segundo episódio de Panetones 2021! Olha que época maravilhosa! É a minha época preferida, espero que de todos vocês também. Que eu lembro, no filme de Natal, tem neve, né? É! Por que a gente tá morrendo? O brasileiro é um puxa-saco dos americanos. Eu acho que já tá mais que na hora da gente adaptar a nossa decoração de Natal pro Brasil. O Papai Noel de regata, né? Tá ligado? É! De sunga. Tudo isso aqui remete à neve e tal. Pinheiro, não tem nem pinheiro aqui. Vamos usar com coqueiro, né? Coqueiro. Hoje a gente vai provar panetones do mercado, né? Exatamente. Galera, eu fui no mercado e peguei todos os panetones que eu nunca tinha provado, basicamente. Porque todo ano a gente faz, né? Então, às vezes, a gente acaba... Tem ano que não tem nem novidade. Tá passando credibilidade? Não, nenhuma. Primeiro eu quero começar por esse, irmão. Tirar da frente, tá ligado? Sabe tirar o elefante da sala? Não conheço essa expressão, hein, galera? Não? Não. Bom, o nosso primeirico é o Mini Panetone Confiare. Essa marca aqui é lá do Mercado Big e ele diz que é fermentação natural, textura leve e macia e gotas sabor chocolate. Opa, gota sabor chocolate? Não é gota de chocolate, hein? Vocês têm que prestar atenção nos rótulos. Então, galera, esse Mini Panetone aqui custou R$4,49, tá? É bem baratinho. Tem a versão maior dele, só que eu quis pegar a menor justamente porque a gente tá gastando muito com panetone. Só pra experimentar tá ótimo, né? Sim, eu vou abrir. Vamos abrir. Tem a faca ali, Silvia. Essa embalagem aqui, gente, geralmente passa gosto pra comida, tá? Já fico assim, porque... Deixa eu ver. Não, o cheiro tá bom, ó. Hum, eu amo esse cheirinho. Nossa, cheirinho bom demais, cara. Ai, que lindo. Olha o tamanhinho, cara. É do tempo... Dá pra você comer mordeno. Olha que pequenininho, gente. É menor que a minha mão. Ó. Gotas sabor chocolate, hein? Vamos lembrar disso. É, eu fiquei encucada com isso, porque esse aqui provavelmente não é chocolate. Bom. Bom. Ó, se eu tivesse de olhos fechados, eu diria que é quase um balduco. A massa, ela é um pouco seca, né? Uhum. Quatro reais. Não, muito bom, cara. É aquela coisa pra você dar de brinde. Você vai montar uma cestinha de Natal pra família inteira e você coloca um mini panetone de brinde na cesta. Sim, e esse vale a pena. Porque a gente tá acostumado a toda época de Natal, Páscoa, sempre comprar tudo muito antes. Eu quero saber quem realmente compra panetone, sei lá, em 1 de novembro, sabe? No começo de novembro. Pensa quando você vivia com seus pais, como que era? Não lembro. Eu lembro, meu pai comprava sempre bem antes, pro novembro. Bem antes? Uhum. Nossa. A gente começou... E tem gente que... Meus avós, minha mãe, dei um panetone pra ela no ano passado e ela deixou pra abrir no Natal. Ela não comeu antes. É doido isso, né? Uhum. Legal. Eu vou dar, ó, pelo preço, pela marca, eu não tava dando nada. Uhum. Vou dar nota 8. Nota 8, tá bom. Bingo Bells. O próximo vai ser Paçoquita, da Casa Suíça. Olha isso, gente. E é Paçoquita mesmo, olha. Isso é uma parceria com a marca. É, parceria com a Paçoquita. Recheio de Paçoquita cremosa. E eu acho essa marca meio chique, né? Casa Suíça. Sim. Casa Suíça. Só que a identidade dela é meio, assim, empatiozão, tá ligado? Mas parece que essa marca só aparece no Natal. Não tem uma cara de Natal, essa marca? Eu acho que ela é boa em pães, tá ligado? Excelência em confeitaria. Ah, tá. Aí, ó. Então, a Casa Suíça deve ser tudo bom. Deve ser bom, porque custou 28 reais. Será que dá pra dar de presente? Este panetone, não sei, mas presta atenção que agora eu convenci vocês a que este presente aqui é melhor do que um panetone. Aham, e a gente não está falando da gente, né? Não, a gente está falando da Insider, que está sendo patrocinadora dos nossos vídeos aqui. Mais uma vez, hein, galera? Mais uma vez, Insider. Gente, isso aqui, ó. Vocês estão vendo que acabou de chegar. Estou chiquérrima com a minha nova Swingsuit. Se eu coloquei... Falei errado, o editor está deixando certo aí na tela. No tom verde. Gente, eles têm branco, preto dessa. Desse mesmo tecido tem aquela de gola sem manga, branco e preto também. E essa blusa, gente, hoje está o quê? 30 graus? Está 200. O Bob está super. E eu gosto, eu posso comprovar e falar para vocês com toda certeza de que não esquenta. É uma blusa muito confortável. Eu estou, assim, pleníssima aqui nesse calor do Brasil, vocês sabem. E para quem não conhece, o que a gente está falando? A Insider Store é uma marca com tecnologia. Eles fazem roupas super tecnológicas. Ou seja, eles... É anti-odor. Sim. Não esquenta, não precisa passar. Porque elas desamassam no corpo. Antibacteriana. Gente, é uma loucura. Não tem como explicar em palavras o que é vestir uma peça da Insider. E é um maravilhosíssimo presente de Natal. Por quê? Você vai dar para a pessoa algo que ela vai poder usar por muito tempo. Não tem esse negócio de vai sair de moda porque as peças são atemporais. Porque é uma marca slow fashion. Gente, chiquérrimo. Fala sério. Galera, vou mostrar aqui uma peça que eu estou vestindo. Calma. Não é a cueca. É a minha meia, galera. A nova meia. Meia tecnológica. Deixa eu te ajudar aqui, que você está velho, né? Nossa, que delícia de meia. É muito boa, cara. Chegou hoje essa meia aqui. Gente, é um lançamento deles. Galera, essa meia aqui, ela é pensada para ter uma respiração no pé. Ela é anti-odor. Ela tem rápida evaporação de suor. Então, para você que faz esporte ou o dia a dia do trabalho. Então, ela evapora. Você não fica com a meia úmida, digamos assim. E ela tem uma tecnologia, é tipo coisa de maluquice mesmo. Infra-red, que chama. Que ela transforma o calor corporal... Em radiação infravermelha. Em radiação infravermelha para melhorar o conforto e o bem-estar do pé. Loucura, né, gente? É maluquice, galera. Só você provando mesmo. Nunca foi tão legal ganhar meias de Natal. Nossa, o presente ideal. Você vai dar meia de Natal, a pessoa vai falar... Só que aí você fala, é insider, tá ligado? A pessoa vai vestir, ela vai querer só meia. Aí, insider, contrata a nós para fazer a nova slogan. Olha só, vamos fazer a campanha de Natal da Insider. Nunca foi tão legal ganhar meias de Natal. Ó, a gente tem cupom de desconto para você já comprar o presente de Natal. Vale muito a pena, galera. Primeiro link na descrição e arrasa aí no desconto. Vamos ver essa paçoquita. Nossa. Nossa, que cheiro bom de paçoca. Ó, falou que vem com uma paçoca. Vem? Vem. Dá para você jogar por cima, né? Nossa, esfarelar por cima, galera. Quer fazer isso? Vamos daqui a pouco, no nosso pedaço. Tá. Mas ó, nossa, cheirinho de... De paçoca. Daqueles cristalzinhos de açúcar da paçoca. Ih, 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 ih. Nossa, deixa eu cortar essa, velho. Corta, Bob. Mete bronca, Bob. Olha, galera. Nossa, quanta paçoca. Olha isso. Gente do céu, olha aqui dentro. Nossa, olha o cheiro. Nossa. Aqui dá para sentir muito o cheiro de paçoca. Ó, dá para jogar uma paçoca mesmo. Gostei dessa ideia de mandar uma paçoquinha dentro. Você gosta, né? Eu não sou formiga que nem o Bob, mas vamos lá. Eu sou mais do panetone normal. Animal. Perfeito. Nossa, não é muito doce. Eu amei. Cara, é impressionante o gosto, sério. Ele é muito suave. Eu achei que ia ser super doce, enjoativo. E não é, cara. Eu também achei. Gente. Caramba, é a mistura perfeita. Parece que acabou de fazer esse negócio aqui, ó. Olha. Nossa, muito gostoso, cara. Olha. Se forem todos assim, a massa é muito molinha. Dá para ver que os caras são especialistas em confeitaria, hein, galera? E eu achei bem parecido com a imagem da caixa, viu, povo? Essa parte aqui, ó. Ah, sim. Verdade. E eu gostei que veio bem molinho. Já estou ansiosa porque tem outro caso suíço aqui. É bem líquido, ó. Quanto você pagou nesse para a gente falar para a galera? R$28. R$28. Dá para colocar junto no presente de Natal também, né? Sim, muito bom, cara. O preço eu achei excelente, pô. R$28 no negócio desse. Muito bom. Não, lembra que o panetone era R$15. Precisa muito caro. Daqui a pouco a gente vai estar pagando R$60 no panetone normal. Presta atenção, hein? Loucura, hein? Cuidado com a inflação, galera. Gente, um adendo aqui. Eu estava até falando para o Gustavo, né? Que ele é mó calorento. O Gustavo, o grande Bob. Eu, o Gustavo. Eu falei, tira a meia, meu filho, que está calor. Aham, e eu não percebi que está de meia. Doideira. Realmente, essa tecnologia é maluca, cara. Jura, jura. Não tem ar-condicionado aqui, tá? Vai ter logo. O Black Friday está aí para isso. Bom, o próximo que nós vamos provar é da Santa Edviges. Galera, a Santa Edviges é uma marca que a gente já provou várias vezes aqui no canal. Geralmente, é um panetone mais barato. Deixa eu até confirmar o preço antes de continuar. Custou R$23,99. Ainda assim, um preço um pouquinho acima dos outros da marca, porque é de churros. Essa é a linha que é gourmet. Linha gourmet. Essa é uma linha gourmet especial. Eu só achei esse da gourmet, o de churros. Não achei os outros. Vem com açúcar e canela em pó para você colocar. Gostei, gente. Que churros, né? Essa marca lembra muito o Harry Potter, né? Ué, a Coruja de Viges. Nossa, chama de Viges, né? Vamos combinar? Eu achei feio esse panetone aqui, hein? Meio triste. Tem uma cara de que faltou assar. Ó, dois olhos, o nariz e a boca triste. É daqui, ó. Mas eu que vou cortar. O cheiro não está lá dos melhores. Não está aquele cheiro de churros. Eu achei que ia ter um cheirão daqueles churros, tá ligado? Poxa, gente. Mas sim, podemos nos surpreender. Cortar só um pedaço aqui. Mano, que panetone feio. Parece um pão comum. Que sim, panetone é pão, mas ele não tem aquela cara de panetone. Olha só. Ó, galera. Não é assim. Nossa, que panetone, hein? E ó, vocês lembram da casa suíça que a pastoca era bem molhadinha? Ó que negócio seco, duro. É, seco, galera. Que panetone triste. Nossa. Deixa eu ver. Não. Nossa senhora. Horrível. Nossa. Vamos colocar açúcar. É do quê? De churros? É. Um gosto de... Eu acho que a galera que fez, para fazer o sabor, eles só ficaram em volta e falaram, é churros. Olha aqui, galera. Dois bonecos de plástico. É esse, tá? Não é saber. O que tá bom é que é esse cheirinho aqui. Canela com açúcar tá bom. Vamos colocar aqui pra ver. Nossa senhora, menos, né? Nossa, exagerei um pouco. Gente, não salva. Galera, vou falar o seguinte, ó. Custou 23 reais. Pega 5 conto a mais. Pega o da casa suíça, tá ligado? Não, aqui da casa suíça tá tipo 10 de 10. Esse daqui, infelizmente, eu vou ter que dar um zero, porque ele não salva. Acho que assim, se o panetone se dispõe a ser mais barato... Tem que ser. Nem é tão mais barato. Não, não, é isso que eu tô falando. Se ele se dispõe a ser mais barato, a gente pode até entender. Mas esse nem é mais barato. Não. Entendeu? Então assim, ele parece realmente um mais barato, mas seco, menos recheio. Não tem o gosto que ele promete, então... Nota zero. Nota um. Agora vamos de Nestlé. Zero adição de açúcares. Não é zero açúcar, hein? Sim. Não vai comprar achando que não tem açúcar, porque tem. É zero adição. Não, então tem as açúcares naturais dos próprios ingredientes, né? Foi R$34,00, galera. Foi o mais caro de todos e, ó, comparado com o da Casa Suíça, ele tem 100 gramas a menos. A embalagem é bem menor, olha só. Exatamente. Mas é pra quem realmente não quer uma adição de açúcar no seu panetone, né? Mas tem açúcar, já tá pouco. Tem, mas é natural. Não é que é natural. A pessoa não precisou adoçar mais. Isso. Tipo, o chocolate já tem açúcar, o pão, tá lá lá, lelilí. Sim. Ó, panetone comum, levinho. Deixa eu ver. O cheiro não tem fim. É, eu achei bem leve. Tem cheiro de casca de panetone, tá ligado? Panetone assado. Uhum. Nossa, que panetone bonito. Mostra ali pra galera. Galera. Olha isso, gente. Achei bem bonito esse panetone. Aham. Bem cheio de furinhos. Vamos ver se é leve a massa. Hum, tem cara de que é leve, hein? Hum. Bom. Achei bom, mas não é o que me pega no panetone, tá ligado? Hum. Dá pra ver que é bem diferente mesmo. Não, eu achei gostoso. A massa é leve, mas não tanto. E dá pra perceber que... É um pouco mais seca. A açúcar que faz o... O microfone. Que faz a parada, entendeu? Sim. Um tecer, né? Hum, hum. Porque sem açúcar parece que fica sem vida, de verdade, assim. Ah, eu achei que até que é docinho. Sim, não é ruim. Não. Se você não pode comer muito açúcar ou gosta de produto zero, pode ir tranquilo, não é ruim. Sim. Mas eu, no meu gosto, não valeria a pena eu pegar um zero, porque o gosto eu não ia gostar tanto, assim. Eu prefiro comer um normal. Assim, pra ser zero adição de açúcar, achei bem gostoso. Eu vou dar uma nota 8 pra experimentar. Aham, nota 7. Galera, nada demais. Chocotone, né? Normal. De chocolate com gota de chocolate ao leite. Sim. E é isso. Simplão. O próximo é dessa marca que me surpreendeu. Será que continuará nos surpreendendo? Romeu e Julieta Casa Suíça, galera. Nossa, olha essa fotinha aqui, gente. Que delícia. Agora eu tô com expectativas, hein? Quanto custou esse daqui? 28 reais. 28 reais. Todos os da Casa Suíça são 28 reais. Eu comprei lá no Big, galera. Vem 500 gramas. E, ó, aqui você já consegue ver o queijo. Nossa, verdade, é queijo, né? Queijinho. Uhul, queijinho, beleza. Nossa, que queijo estranho, né? Branco desse jeito. Galera. Mas mostra o outro lado, olha o tanto que tem do outro lado. Cheiro padrão do Romeu e Julieta. Ai, que delícia. Nossa, será que vai me surpreender esse aqui? Eu vou tentar pegar um pedaço mais humilde aqui, ó. Quer? Quer? Eu vou pegar um pedaço desse aqui. Com o pedaço canetone. É assim. Nossa. Tô bem surpresa, viu? De fato, tem gosto de Romeu e Julieta, cara. Não, e sabe o que eu gostei da Casa Suíça? Esse recheio deles, gente, ó aqui, ó. Ele é muito molinho. Parece que foi o que acabou de fazer. Acabou de fazer o recheio. Tá surto na boca. Parece que acabou de fazer. Uma delícia. Tem muito gosto, a sensação também, textura, de você tá comendo uma goiabada com queijo branco. Só que eu achei que veio muito queijo, assim, você olha aqui embaixo, tipo... Mas sabe qual é o problema? É a forma, eu acho. Porque deve cair tudo, não deve ficar bonitinho, tá ligado? Ah, mas deve ter um jeito. Não existe as confeiteiras que fazem os bolos perfeitos. Então, mas aí é... Aqui é indústria, né? É a máquina que faz. Faz uma máquina que faz certo, né? Meu dinheiro não é café. Simples assim, né? Tô brincando. Mas, ó, me surpreendi. A única coisa que eu mudaria aqui é a quantidade de queijo. Deixaria menos queijo, menos goiabada. Sim, tinha que ser mais assim, ó. É. Essa vibe aqui, ó, galera, ó. Muito recheio. Vocês já assistiram aquela mulher que fala dos sequilhos? Da padaria dos sequilhos? Nossa, a voz dela ecoa na minha cabeça às vezes. Mas ela contou que ela amava comprar um negocinho lá com sequilhos que tem a goiabada. E ela falou, nossa, vem pouca goiaba e tal. Aí, outro dia, ela pediu pra mudar e colocaram muita goiabada. Aí, ficou enjoativo. É esse negócio aqui. Nossa. Gostou? História longa. Procurem aí a história dos sequilhos. Mas, menos é mais. Só tiraria um pouco de recheio, de resto daria nota 10. Mas quem gosta de Romeu e Julieta vai gostar 100%, não tem erro. Mas é um pouco enjoativo, confesso. Sim, é que assim, a gente tirou, a gente não chegou nem a comer. É, então. É porque Romeu e Julieta é forte mesmo. Então, por isso que tinha que fazer menos. Sim. Ah, mas é pra quem gosta, gosta de fazer forte. Se eu fosse a dona dos panetones, eu faria menos. Porro, vou dar nota 9 pra esse panetone. E você? Nota 8. Galera, não esquece de experimentar as roupas da Insider, cara. Meia, cueca, roupa de baixa de mulher. Tem várias roupas. Tem vários tipos de roupa aí, muito confortável. Eu tô com meia até agora e realmente não esquenta. É impressionante. E clica aqui na tela pra assistir nosso último vídeo de panetones mais caros. A gente se vê terça-feira. Tchau! Tchau!